Pessoal do Fórum Onipotente tem um escravado de São Paulo e me chamou de maluco, um sujeito perigoso. Mas olha só, eu saio na rua e não faço mal a ninguém. As pessoas passam por seus veículos e passam até por mim e eu não faço mal a ninguém. Então, não dá para entender isso. Sai o vídeo do Zé Magalhães.